Sem visual Zé pra mim também Por enquanto tá tudo ok Daqui a pouco a paz acaba É assim mesmo, do nada Do nada a paz acaba Opa, já começou Cuidado o ramp Direita, direita, direita Lá no outro lado da rua Sem visual Atrás do rolinho aqui de fio Levou um Tá aí na sua frente agora, cordeiro Me atingindo aqui eu nem vi Cuidado Esse avião que tá vindo aí é É loot, vai cair Peraí Peraí que eu tenho que me curar aqui Vai lá, vai lá que eu protejo Puts, tomei Tomei pelas costas Na hora que eu ia vazar É loot, escreve mano Oi Tu fez seguro da arma? Não É o que? O ramp também não dá sorte com arma Aí é uma saída capitão Vê o caixa eletrônico As paradas de grana Vai vendo as coisas que eu vou chegar contigo Levando Já olhei aqui Já olhei aqui, não tem nada não Então você tem aquela saída Putz Ai Quem era aqui? Não acredito que era você Putz Ah não véi Eu não atirei porque eu pensei que era o cordeiro Eu tô falando que o cara tá dentro da casa o tempo todo Peraí, quem tá atirando em mim? É vocês? Não mano Eu pensei que era o cordeiro aqui comigo Era você véi? Era eu Putz Peraí, tô falando O cara tá na casinha aqui na minha frente Na casinha Você não falou nada véi Eu tô em choque aqui Não, eu disse que eu tava no posto Pô Que porra é essa Marreco? Eu tô no mesmo lugar No lugar que eu caí da última vez Tu morreu? Foi Ramp meu filho Se você chegar aqui sou eu Pelo amor de Deus Não, relaxa Relaxa que agora Agora a gente vai na comunicação Na dúvida já sabe O cara escreveu A gente já se vai comentou Que na dúvida já sabe né? Pois é Jocila Vai ser o jeito O meu lance ficou sujo né véi Não pô, relaxa É zoeira Relaxa Mas tem que me controlar Porque Se fosse um escape player Tinha dado uma bala nele Podia ter sido reportado véi É, na verdade era É, agora Eu tô com o pote na mão Porque se o camarada Quiser me reportar Ramp Eu só tenho uma coisa a dizer a você Eu não deduro amigos Pra sua sorte A minha amizade está à venda Eu tô com Eu tô com Doze balas e um sonho É lá na ponte já É lá na ponte Tão longe É lá na ponte Tá, eu tô com o visual Da frente do barracão vermelho Não vejo o Kevin não Ele entrou Entrou Alguém flanqueia pela direita aqui? Eu tava indo pela esquerda Tá Beleza, tô de olho aqui Opa, vejo o Kevin Vejo o Kevin Onde? Atrás do portão Atrás do portão Bem atrás mesmo Na entrada? Isso Quem é que tá na direita aqui? É o Cordeiro que tá na direita aqui, Cordeiro? É Aquela mecânica de quando você mira nele Ele tira a cara Putz, tô vendo alguém movimentando aqui Não sei se é você Eu tô indo Opa Rolando pipoco aí Eu? Sou eu? Matei, matei Matei Nada, tá vivo ainda Deitou Nossa, velho Que danado pra morrer, mano Ele tá, tá Ele tá tranquilo lá Foi Cuidado hein Pode ter outro escape Os caras podem ter rushado aqui na gente Dá uma avançada aqui Quem tá correndo aí? Sou eu Nós dois Cuidado aí com Só que sair daí de perto do Alguém tem o Tornicate vermelho? Zinho? Putz, eu acho que eu tenho Você tá precisando aí? Tô gentilmente Cadê você? Cadê você? Tô aqui do lado do Dos Dos containers azul aqui Tô aqui, ó Tô indo, tô indo, tô indo Will, fica dentro do 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 container aqui Se os caras quiser vir Ó Olha pra nós aqui Ó E aí Tem aí? Cozinho no chão aí Cozinho no chão aqui Aqui, ó Ó Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Entra aí que dá pra cobrir Vai lá pro fundo, vai lá pro fundo Tá Tô indo passar, valeu Beleza, tô estanqueando o sangue Valeu Valeu Valeu, mano Já vou lutear aqui um skev que eu tô ligado que aqui sempre fica um skev morto Olha aí, ó Olha aí, ó Ha, ha, ha Eu tô rato já, papai Já tá ligado nas paradas Então, se você quer dar uma luteada nessa casa à esquerda ali, pode ficar à vontade, eu dou uma olhada aqui Beleza, vou lá Cheio Opa Não, não, não Fui eu, fui eu aqui sem querer Eu apertei o botão aqui Nossa, que susto, mano Meu Deus do céu Faz isso não, rapaz Faz um negócio desse não Pelo amor de Deus Tô jogando fora Não, eu apertei sem querer aqui Ha, ha, ha O Cordeiro O Cordeiro tá querendo matar todo mundo do coração, Cordeiro Como é? Eu nem sabia que ele falava se apertasse esse botão Eu sei que ele tem umas falas, mas eu não sabia que era essa Ha, ha, ha Olha ele vinha, capitão Passei E aí eu dou o info pra vocês Aqui, ó Olha Desculpa o cara Ele tava na frente do... Ele tava na frente do... Justamente, ele tava realmente na frente do... Do tanque Ele tava zoado, velho Tirei muito bem Quem subiu, quem subiu Tu subiu, capitão? Subi Tá aqui comigo Tava correndo aqui Você caiu, Ramp? Caí É Eu vi ele aqui Pode vir, pode vir Pode vir Pode vir que ele tá aqui Ele tava aqui de frente, ó Ah não Ele tava aqui de frente Atrás do... Ó, lá ele, ó Caiu Nossa, o cara não cai, mano O cara não cai não, mano Ah Acabou, munição O cara não cai Deu um monte de tiro no cara, velho O cara deve tá com um colete da NASA aí É, pô Ele tá com um penicão e um coletão pesado, velho É, dei bala também e não caiu, não É, eu atirei nele demais, velho Eu atirei muito nele Eu não perdi nada, tá ligado? Tô com o resto de loot de... Eu já tô zoado, né, cara Uma bala em mim já...